Ele ficou durante muito tempo, dois anos, numa cadeira de rodas como essa aqui, né, senhor Daíto? Sim, senhor. O senhor foi desenganado pela medicina? Desenganado. O médico me falou que eu tinha 1% de chance de voltar a andar. Era humilhante para o senhor, né? Ah, muito. O senhor como um arrimo de família agora, dependendo da esposa até para se trocar. Impossível só existe até alguém realizar. Como é que vocês ouviram falar do jejum? A minha mãe, né? Minha mãe é obreira. Hoje, como é que o senhor está? Hoje eu estou ótimo. Saúde perfeita? Saúde perfeita. O senhor pode ficar de pé? Sim, senhor. O senhor pode andar? Posso. Caminha aqui, por favor. Pode caminhar, não tem problema. Hoje é saúde perfeita. Saúde perfeita. Dá um pulo aí, por favor. Não sente dor de nada? Nada. Para quem estava numa cadeira de rodas, hoje é saúde recuperada. Graças a Deus.